Com risos de alegria eu irei Com risos de alegria retornarei Com risos de alegria eu irei Com risos de alegria retornarei Do chamado eu é Senhor, da igreja Consolador Com risos de alegria eu irei Do chamado eu é Senhor, da igreja Consolador Com risos de alegria eu irei Seveia, seveia, seveia Eu irei Seveia, seveia, seveia Eu irei Do chamado eu é Senhor, da igreja Consolador Sorrindo ou chorando eu irei Do chamado eu é Senhor, da igreja Consolador Sorrindo ou chorando eu irei Eu irei, eu irei Eu irei